Essa passou raspando. É? Estão esperando pra lá? Eu sei, não. O que a gente foi? Tá bastante bem. Ai, o que foi? O que foi? Não estão reconhecendo a gente? Karen, Lisa e Tori. Ai, meu Deus! Eu não vi de vocês há séculos. Não tem nem um ano. Você tem um jeitinho no cabelo? Não. Engordou? Não. Já sei. Você fez aniversário. Isso aí. Esse é o signo de fogo. Eu sabia, eu sabia. Espera aí. Tem alguma coisa muito estranha em vocês duas. colágeno. É isso! Brachinhas, como é que descobriram? Ah, mas não. Os seus lábios de Cameron Dias parecem de um cantor de rap. Karen, vocês estão mais altos também. Fizemos os joelhos. Dá pra mudar isso? Dá pra ser bem que precisa. Precisa? Ah, bom, foi um prazer ver vocês. Tchau. Tchau, querida. Aonde pensam que vão? Tomar uma fresca. A recepção da revista Hamilton's começou. Vamos já pra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.